E... Fala aí, Nessefios! Tomei pra estar com vocês, dessa vez pra trazer, infelizmente, o nosso último gameplay gravado de Overwatch. Pra quem não sabe, durante o fim de semana de testes, que foi o tempo que eu tive acesso ao jogo, eu gravei cerca de 90 jogos, dos quais eu só usei 31, que são jogos que realmente valiam a pena vir aqui pro canal. Esse jogo aqui é o último jogo, vai ser uma partida de Thorbjorn. Eu só vou poder gravar Overwatch agora quando o beta voltar e se, por acaso, eu for selecionado pra entrar no beta, ou caso a Blizzard forneça o acesso ao jogo. Pra fornecer o acesso ao jogo, eu dependo do pessoal lá do Overwatch Brasil pra eles liderarem, pra que eu possa gravar. É um jogo que eu tenho muito interesse em narrar. Eu quero começar o cenário brasileiro de Overwatch, eu quero poder estar desde o início, porque é um jogo que, sinceramente, vale muito a pena. Vocês estão o tempo todo me perguntando se vale a pena pagar 150 reais no jogo. Eu digo que sim. Antes eu falei pra vocês, segura um pouco, vê se vai valer a pena ou não. Hoje em dia, eu viro pra vocês e falo, vale a pena pagar 150. É um jogo muito, muito bom. Um jogo divertido pra caceta. Eu espero que vocês estejam se divertindo vendo os vídeos aqui do canal. E, além disso, ele não vai ter preço nas DLCs. Ou seja, tudo que vai vir daqui pra frente, depois que você pagar o preço inicial do jogo, é gratuito. E esse tipo de coisa vai ser muito boa. Isso vai ajudar o cenário a crescer. Eu tô gostando pra caramba. Eu espero que vocês curtam esse próximo gameplay que vai vir agora, que é o último. Eu vou tentar trazer mais alguns vídeos, seja algumas edições, seja algumas dicas, ou seja algumas coisas relacionadas ao cenário competitivo. O conteúdo de Overwatch, se tudo der certo, não vai parar aqui no canal. Mas, em questão de gameplay, essa, infelizmente, é a última gameplay que eu tenho gravada comigo. Vocês podem ver até pela cadeira, que é outra cadeira na época. Eu não tava com a Dex ainda. E é isso aí, galera. É um pouco triste vir apresentar a última gameplay que eu gravei e tal, mas, de qualquer forma, é isso aí. Pra quem não viu todas, eu vou deixar uma playlist rolando aí em cima, com tudo certinho. Eu vou deixar todos os vídeos em uma única playlist, pra vocês poderem dar uma olhada. E curta o vídeo. Fico por aqui. Vejo vocês daqui a pouquinho. E fui! E... Fala aí, meus e fios! Olha só! Estou aqui no mapa Rana Mura, numa hora de defesa. A gente tá jogando aqui com o Thorbjorn, a princípio. Vamos ver se dá pra levar com ele até o fim da partida. Nosso time tá bem, mais ou menos. Tá bem equilibrado. A gente não tem nenhum sniper, então seria legal ter um Hanzo ou uma... Widowmaker, pra poder compensar isso. Mas, a início tá de boa. E o que eu vou fazer... É chapar essa torre aqui. Eu já vou começar a defender logo o ponto, porque o que acontece... O que eu tenho visto é a galera ruxar logo o primeiro ponto de Rana Mura, pra poder ficar com mais tempo pro segundo. Então, eu vou dar aquela ruxada bacana aqui, pra não deixar o vagabundo passar e proteger essa porra. Seria legal a simetra do meu time também sentar já e tacar as porra das torres e tudo lá. Tacar as torrezinhas dela lá. Enquanto isso aqui, a gente vai ficar só dando um pokezinho maroto. E tomando cuidado com a bunda. Que é pra eles não passarem aqui por trás, ó. Tá vendo? Eles estão com soldados 76 ali como? Querendo sangue. Ai, vagabundo. Apanhei da onde? Minha torre eliminou alguém aqui atrás. Ok. A vantagem de ir pro a torre lá no ponto. É pro lado de Kako, eu tô apanhando. Isso é a porra de um Genji. Quer dizer, inicialmente era, depois foi o soldado 76. Mas tá de boa, tá tranquilo ainda. Deixa eu pegar aquela vidinha aqui marota. Fora que eu tô longe, então eu não consegui pegar a sucata ainda, pra poder melhorar a torre. Eu preciso dessa sucata o quanto antes. Por discórdia? Em mim? Sério? Isso. Vamos lá pegar a sucata agora, na moral. Acho pra mim que eu fechei 100 de sucata aqui. Não, não fechei. Tô vendo barulho pra cá, do barulho. Ai, caralho, vai sobrar pra mim essa porra, sério? Recuperar um pouco da vida dela, já gasta a sucata nela aqui. Mas pelo menos a gente tá defendendo bem. Eu não sei. Eu vou ficar correndo que nem o Mongol. Que é pra poder as torres fazer efeito. Caralho. Mas deu certo, de certa forma, olha lá. É só ficar correndo. Fora que eu afastei muito da porra do sino. Pequenino sino de Belém. Não tem como não lembrar disso nesse mapa, gente. Eu peço desculpa pela piada sem graça. Mas não dá. Deixa eu subir pra cá. Eu não vou nem precisar ultrar, basicamente. Ai, caralho. 76 fazendo estrago ali, né? Ah, caralho. Acabou a sucata, sério? Faltou esse pouquinho. Tinha um Genji por aqui. Será que ele morreu? Duvido, né? Mas pelo menos a gente vai pegar a vida. Tem nego lá dentro, ó. Vou só soltar o Daninho aqui, na moral. Tem um Zenyatta e uma Mercy lá dentro. Beleza. Peguei um pouco de sucata. Acho que agora deve dar pra soltar o martelo nessa porra aqui. E se eles entrarem, eu tenho mais armadura e de quebra ter a ult pronta. Pra poder sentar o dano deles. A Blizzard é muito boa em fazer detalhezinho, né? E eu sou muito babaca pra me divertir com isso. Isso, acertei. Boa! Duas. Acabou que ninguém do meu time morreu. ali, acho que só o robô da D.Va acabou morrendo. Eu tô aqui nesse canto, porque, tipo, eu tenho um piquezinho bom pra quem vier naquela direção. E eu posso mudar rápido a mira pra eles que estão ali. Oi, 76, beleza? Vamos voltar lá pro ponto, que eu tô vendo que eles vão tentar fazer aquele push final. Nossa, a torre tá fazendo efeito lá. Deixa o vagabundo botar a cara ali. 17 segundos, olha só. Mais um abate aqui de grátis. Ó, a partidinha de Turbjorn saindo no forno, meu irmão! Roda, 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 roda. Roda, 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 roda. Roda, roda, roda! Ô, baby! GG, galera. Duas marteladas na torre. E é isso aí, se você curtiu o vídeo... Não, pera. Quero ver qual foi a jogada da partida nessa. Vamos ver. Rapidinho. Dá aquele tempinho. Vamos ver o que foi. Eu duvido que tenha sido minha, mas... Ah, moleque! Na moral, né? Tinha que ser. Ó, que coisa bonita. Voltando ali, como? A torre fazendo kill sozinha. Olha que jogada. Não fiz porra nenhuma. Isso que é mais. Eu gritei núcleo fundido. Peguei três abates por causa da torre. Adoro o Torbjorn. E é isso aí, meus e filhos. Se vocês curtiram, deixa aquele seu joinha pra aí. Se não curtiu, sabe o que fazer. Compartilha o vídeo que isso ajuda pra caramba o crescimento aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão. Se inscreve aí embaixo que tem vídeo aqui todo santo dia. Eu sou o V7. Fico por aqui. E fui! Fui! Tchau, tchau, tchau.